Bom dia, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui para o nosso canal Direto da roça pra você, se você gostar desse tipo de conteúdo Já vem pra cá com a gente, se inscreve no canal, deixa aquele joinha pra fortalecer, tá, meu povo? E a gente fica sempre aqui, né, minha gente? Com vlogs diários pra vocês Nosso dia na roça, nosso cotidiano, comida caseira, comprinhas E Rabito começou a latir Mas é isso, minha gente, faz parte Quem tem dog é assim mesmo, né? Pois é isso, meu povo, então a gente tá aqui, ó, iniciando mais um videozinho pra vocês Já tô suada, minha gente, começou hoje, às 5 da manhã Já começamos, ó, mão na massa, viu? A gente, se acordou, era 5 e pouca Vamos agir, vamos começar ali nossos trabalhos Porque ontem, minha gente, a gente deu um bom começo, né? Ali, como vocês viram, já tá quase finalizada Só falta um pouquinho, que a gente vai colocar aí em cima uma terrinha mais soltinha E por fim, o estrum, né? Pra gente plantar nossas florzinhas Aí eu vou lá agora mostrar pra vocês como é que tá Tá bem adiantado já aqui Deixa eu girar a câmera pra vocês verem, minha gente Tá vendo? A gente já limpou tudo aqui hoje, ó Só falta só tirar Esses entulhos ali Não vou tirar tudo, né? Esses pedaços de pau, de planta Que tinha um pé de coisa ali Aí o Tiltoninho cortou, né? Ele jogou pra cá A gente vai tirar, vai deixar só um pouquinho de entulho no pé de manga Pra, é... Conservar a umidade, né? Na terra Do pezinho de manga Aqui a gente já limpou, ó Tá vendo? Já limpou com a inchada Falta limpar só essa partezinha aqui Eu disse que eu ia tirar essa plantinha daqui Mas eu não vou tirar Vou deixar ela aqui Mesmo que... Que ela não seja Praia plantinha de... De sombra, né? Mas como tem a sombra Vai ter o sombreiro aqui Desse pé de IP E tem também aqui Do pé de coco E dessa planta aqui Que tá bem grande Aí, Naldice Deixa a bichinha aqui A gente vai colocar um estercozinho nela Vai ajeitar pra ela ficar aqui Bem bonita também Aí... Eu ia tirar ela aqui E colocar em vasos, né? Mas... Eu vou deixar ela aí Quando eu comprar outros vasinhos Eu vou tirando E vou mudando pros vasos Aí aqui a gente vai colocar Só uma terra agora Estrumada por cima E um pouquinho de estrum Porque não pode também chegar Até em cima de terra Tem que deixar as beiradinhas, né? As beiradinhas assim, ó Pra ficar bem bonitinho, né? Fica parecendo um brigadeirão Aí é isso, minha gente A Inal tá lá Lá atrás Vamos lá comigo A Inal tá ali, minha gente Cavando Porque ele disse Eu já vou aproveitar Pra cavar o laguinho dos patos Pra gente pegar a terra O cabelo como tá sonhado Pra gente pegar a terra E já colocar lá Na frente Né? No canteirozinho Ele tá aqui pegadinho, minha gente Cavando o O laguinho dos patos Pronto, a Inal tá aqui pegada Bom dia, Inal Bom dia, bom dia, pessoal Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né gente? É, sim Já tô por aqui A gente começou o dia pegado já A gente já botou umas terrinhas ali no Onde vai ser ali a Jardim, né? E agora tá Estamos cavando aqui o projetinho do Do laguinho dos patos aqui Pra ver se dá certo Aí Aí já vou aproveitar Pra pegar essa terra E botar lá No canteirozinho Terra preta Minha gente Que é rojão Minha gente Não é não Olha as voadas Os pintinhos Isso é os patinhos, né? Que faz barulho É os patinhos Os patinhos Canaiadinhos Dá um pausa aqui, minha gente Pro vídeo ficar muito grande E depois eu mostro Mais um pouquinho pra vocês Oi, minha gente Hoje é outro dia, minha gente Oi, Inal Oi, oi, pessoal Tá tudo bem? Vocês também Oi, Lirinho Oi, pessoal Como é que estão? Tudo bem? E comigo também, graças a Deus Só um, né, Lirinho Só pode tá bem, hein? Só pode tá bem, né, Lirinho Oi, Kekel Opa Kekel tá ali já pegada Minha gente Eu nem gravei nada pra vocês hoje cedo Porque a gente parou nesse instante Não foi não? Foi Só vou mostrar pra vocês a tarde Né? Que a gente tá Que a gente aprontou por ali hoje Ai, minha gente Não deu tempo pra gente gravar hoje cedo Mas a gente vai mostrar pra vocês de tarde tudinho E ainda tem trabalho pra fazer Nem gravou o almoço E nem gravou o que a gente fez Mas É... A tarde eu mostro tudo pra vocês, tá certo? O que a gente aprontou por ali na horta Aqui em cima Vamos aprontar ainda hoje de tarde Vamos terminar ali Os canteirinhos que tem ali Porque minha gente Cansei hoje, viu? Hoje foi pegado Não foi não? Foi Um só quinto Olha o meu rosto como tá vermelho Sai do só Parecendo um Como é? Uma cereja Menino Foi pegado hoje Mas eu digo Não tem problema A gente gravou um pouco a tarde Né? E mostra um pouquinho pro pessoal E agora a gente vai almoçar Sentar aqui na mesa pra almoçar E vamos lá almoçar com a Lu Com o Nau Com o Quequeu Com a Liro Eu já tô pegado, né? Quequeu já tá ali pegado Eu já tô ali pegado E o Cacu tá aqui Olha como ele fica Olha como ele fica Ó, ó Ó O Tontão tá hoje aqui Que deu esse costume, né? Fica jogando carninha aqui Fica jogando carninha pra ele, ó Aí não tá Ele fica em cima da cadeira de Quequeu, ó Pois é isso, minha gente Depois vamos almoçar Já botei minha comidinha aqui Vou botar uma saladinha agora Uma cardinha de porco na brasa Né, Nau? Isso aí E vamos lá, minha gente Vamos almoçar com a gente É isso? Pronto, minha gente Estamos aqui na horta, né? Vamos mostrar pra vocês O trabalhinho que a gente fez aqui Hoje, logo cedo A gente ia pegar agora Do lado de cima, mas O pessoal fez um convite E a gente ali recusava Não foi não Isso aí, dá uma saídinha, né? Porque Foi, o Wesley quer dar uma voltinha Também é de ferro, né? Tem que Aí hoje é domingo Tem que ter um lazer, né? Também E hoje também é domingo, né, minha gente? Aí a gente já trabalhou demais Aqui hoje de manhã Foi até quase meio dia aqui, não é? Foi Porque assim, né? Parece pouca coisa Mas pra gente que tá aqui fazendo Não é pouca coisa não Porque tava muito mato A gente limpou o mato Fofou o leirão Replantou a cebola todinha Vou mostrar pra vocês já já Plantou o coentro Porque tava muito seco E como a gente conseguiu E como a gente conseguiu os estrumes, né? Aí a gente Botou bastante estrumes nos leirão Reformou tudo, minha gente E a gente ia pegar agora ali, né? Lá de cima Aí meu menino Mãe, vamos mandar um pouquinho Que hoje é domingo A gente se pareceu um pouquinho, né? Aí eu digo Então vamos Eu vou gravar ali um pouquinho Pro pessoal Mostrar pra eles o que eu fiz Porque não sei a hora que a gente volta, né? Talvez esteja De noite já, né? Assim, tipo De tardezinha Fica escuro, né? Fica ruim de gravar, né? Quase de noite Aí Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Como é que tá ficando aqui nossa horta Porque, minha gente Olha, agora é Cuidado, viu? Porque Olha, tá muito quente o sol Tá muito quente Tem que aguar três vezes Tem que aguar Tem que aguar pelo menos os leirão de cebola, né? E os de coentro A couve não A couve a gente aguarda uma vez só à tarde É mais resistente, né? É mais resistente Não precisa de muita água Mas a cebola e o coentro Tem que aguar bastante E Ficar de olho, né? Pra não ficar muito seco Porque A terra, ela fica Ela chega perto e fica Fica, né? Bem É, nesse tempo é Bem seca mesmo Deixa eu girar pra vocês verem, minha gente Aí ali a gente Só fez mesmo fofar o leirão por dentro Pra não mexer na cebola E a gente colocou já bastante esterco lá também Foi, não? Foi Um monte de estrume lá a gente colocou Chega que tá amarelinho, ó Agora esse aqui A gente arrancou toda a cebola que tava Ele é um leirão enorme, assim Pelo celular Não dá pra ver o tamanho exato, né? Mas ele é bem grandinho, né? É bem grande Aí a gente plantou o restinho da cebola que veio daqui E o resto dali pra lá Todinho de coentro Né? Colocou bastante esterco também E aqui a gente também colocou esterco aqui nesse leirão aqui, ó Tá vendo? Aí tem um pezinho de pimentão aqui Que tá com a mais linda, minha gente Três pimentãozinhos, ó Olha que coisa linda, minha gente Lindo Tá bonito, não tá? Tá bem bonito E aqui Na hora é plantar essa cebola aqui todinha, ó Tá vendo? Fofou o leirão, né? Todinho Agora vocês Olha esse pé de tomate, minha gente Coisa mais linda Ó como ele tá Lindão, né? Ó É aquela tomatinha comprida, né irmão? Com o tomatinho comprido que tem Aí tá aí Coisa mais linda, ó Tá vendo? E os pés de Cenoura Cenoura, como tá bonito Aqui deu uma falhazinha Não, não quis replantar Porque disse que se a pessoa tirar Arrancar ela e plantar no outro canto Já Já não dá boa Já não dá boa Feito Quando a gente planta, né não? É, no lugarzinho dela ficar Aí ele já Ajeitou todinha, ó Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa também É Esses repolhos aqui não deu muito bom, não Os maiores que tinha aqui eu tirei Eu dei um pra minha Pro meu tio E o outro eu Eu usei ele e refoguei ele Aí tem esse aqui que tá bem bonito também, ó E tem esse aqui que tá pequenininho ainda Tem esse aqui que tá Tá bonitinho Aí aqui, minha gente A A gente comprou essa sementinha de Vagem De vagem Aí a gente pensou que ela ia enramar Vai Não, colocou esses pauzinhos aqui, ó Pra ela enramar Só que essa vagem que a gente comprou Ela não enrama Olha que coisa mais linda Tá cheio de vagemzinha Veio hoje Ó Que coisa mais linda, minha gente Cheio de vagem, ó Eu amo vagem de arroz Na sopa Ó, minha gente Que coisa mais linda aqui, ó Tá vendo? Já tá Cheio de vagenzinha E ele não enrama, não Ele fica assim mesmo Feito feijão preto, né amor? É Ele fica assim, ó Tá vendo? Tá cheinho de vagenzinha, viu? Eles E aqui é o atleirão de cenoura Tá bem bonito também Né? Botou strung também Foi Botou strung aqui pelo meio também, ó Ajeitou ele todinho E tá assim, ó Coisa mais linda Olha como ela tá Bem viçosa ali, Dal Tá muito viçosa, ó Ó só Ó o tronquinho dela Como tá bonito Acho que tá grossinho, ó Bem viçosa mesmo Tá lindo E logo que ela fica embaixo do pé de graviola Aí não pega tanto sol Não, a tarde pega mais sombra Ajeitou a água Esse aqui eu acho que é uma vez, né? É, água de manhã e de noite Pra soltar a água É só um Só água só um dia de manhã Pode ver que ainda tá A terra ainda tá molhada ainda É, ainda tá molhadinha ainda Acho que tá bem bonito Meu jeito, ó Bem bonito mesmo E é isso, meu povo Aí tá ali, ó Os leirão já feitos, né? Pronto Aí vai dar uma ajeitada também Nesse aqui, ó Porque eu tava falando pra Nau Que esse repolho aqui Que a gente plantou Só esses dois praticamente Que vai Sair alguma coisa, né? Os outros a gente tem que arrancar Porque ele deu uma lagarta Ele deu uma lagarta E uma morfada, minha gente Começou a morfar Ó como ele fica, ó Ó Ele fica Todo, ó lá a lagarta, ó Todo furado Tá vendo? Posso ser de que saia, vi não Mas ele tá, ó O dedo tá furado não Só esse de cima, é Esse aqui mesmo, ó Pode arrancar aqui Esse aqui, ó Coitado Que já era Aí também tá muito seca Aqui a terra A gente vai ajeitar E o que aconteceu Com a couve-flor? Tá saindo, ó Tá vendo? Tá saindo Tem ali Só que A flor que fez Muito pequena, minha gente O que a gente aprendeu Com tudo isso? Aprendeu Que Nau Deixa eu girar aqui pra ele Porque ele Quando a gente comprou A sementinha Ele plantou tudo de uma vez Aí o que aconteceu? Nasceu muito o pezinho E a Lu Ficou com pena E plantou um em cima do outro Mas tem que ter espaço, né? Aí sim Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai comprar de novo A sementinha Né, Nau? Porque tudo isso, minha gente É assim A gente não A gente não era acostumada A plantar Só o repolho mesmo Mas assim A cor e flor A gente tá aprendendo agora A cultivar elas Né, amor? É isso Aí o que vai acontecer agora? A gente vai comprar A sementinha de novo Do repolho Da cor e flor E vai plantar Pouquíssimos pezinho É, pra cuidar Também cuida melhor, né? Isso E cuida melhor E também assim E fazer um leirão Com bastante strum Bastante Bem fofinho Ficar sempre Aproveitando todas as aguinhas E jogando nele, né? É Porque não adianta A gente plantar Um roçado assim E não Não ir pra frente É, pra melhor plantar Mais pouco É A alimenta Tá saindo de outra florzinha Naquele ali Tá vendo? Aí a florzinha fica pequena Por conta do espaço também Que ela não evoluiu muito, né? Ó como ela fica Tá vendo? É, ó que isso Ó Tá vendo? Ele Todos eles botaram a florzinha Mas não é aquele roseirão bonito É Não é grande, né? E tem mais um A gente vai comprar a sementinha Amor Daquela que a gente comprou Da sementinha melhorzinha É, da bolsa Né? Isso Porque a flor Ela fica mais bonita Também A mesma coisa é o repolho A gente vai terminar de colher Esses restantes aqui E vai Vai fazer de novo O leirão aqui Plantar lá Comprar a sementinha Plantar pra gente Fazer tudo de novo Isso Que é isso aí Que é isso aí A gente vai aprendendo Aprendendo a cultivar, né? Cada espécie, né? Dessa É Das hortaliças Das verdurinhas E é isso, meu povo Pesino, a goiaba botou Não foi? Agora botou Lá em cima Lá em cima É a goiaba A China Eu Eu acho Que tem que podar Eu não O Wesley podou, viu? O Wesley cortou aqui embaixo Olha Olha isso aqui, ó Olha como tá linda Esse galhinho Galhinho botou Seis, né? Foi, agora esse aí Subiu Foi demais, não foi? Foi Depois acho que vai ter que podar ele novo A garça pegou ele A gente tirou a garça ali Um dia desse Vai ter que podar ele novo Mas tem outra Outra goiabinha Eu tô vendo que ela tá botando Mais nas pontinhas Da cidade, ó É Tem outra aqui, ó Esse pezinho da goiaba É tão velhinho, viu? Ô amor, e esse aí Que você plantou aí Foi o quê? Que ele tá enramando pra lá Não tem que botar ele Pra enramar Pra gente É, mas ele tá lá em cima Aquele dele Aí ele desce, né? Desceu Ele desceu Depois eu Sim, minha gente E aqui também Vou mostrar uma coisa pra vocês A gente tirou o pé de A gente não teve sorte Com o machixe Ô nome que é machixe? É machixe liso, né? Americana Ele falou o nome Eu não sei não É um nome direito É um nome que tem É machixe Alguma coisa aí Com o machixe liso Que não trouxe lá de Valdir, né? A semente A semente Aí a gente plantou aqui, ó Mas, minha gente A gente não teve sorte Não foi? Ficou a coisa mais linda Não foi não Uma rama bem grande mesmo Bem grande, minha gente E botou muita florzinha Mas não segurava E botou muito machixe Mas, minha gente Botou muito machixe Botou muita florzinha Ele enramou esse Aqui tudinho Esse campo aqui tudinho, ó Era assim de florzinha De machixe Só que quando ficava Assim Amarelava E caía Amarelava e caía E hoje eu falei assim Não, não tem jeito Porque já tá ficando velho o pé E a gente não colheu Um machixe Não ficou um Pra gente dizer assim Esse aqui eu vou guardar Pra tirar semente Eu não sei se foi A terra Mas Não Uma terra Tava forte Só o pé Tava forte Tava bem instrumento A gente plantou já no estrum Não foi Fez o buraco Com bastante estrum Não deu certo Aí eu disse a Nau Depois pegar de novo Outra sementinha Pra gente tornar a plantar Pra ver se vai dar certo Porque não deu certo Aí aqui no lugar No lugar Nau plantou Os pezinhos de tomate Dois pezinhos de tomate Botou esterco E plantou Né Ai meu Deus Esses pés de corvo Aqui tá muito lindo Esses daqui Tá muito lindo Agora só Esse aí tá vindo a flor Esse aí tá vindo a flor Já Esse aí eu vi Esse aí tá bem bonitão Não tá Já esses daqui Tudo pequenininho Agora com a florzinha Só que não dá muito Esse aqui mesmo tem que arrancar Esse aqui acho que ele não vai dar Porque ficou muito mirradinho Aqui sabe Aí veja só Essa corvo aqui Como eu tava dizendo Ela tá muito bonita Já essa aqui de baixo Pode ver que deu uma ratada Muito grande nas folhas Né Ficou A gente teve que tirar mesmo Os Os pés ladrão Como foi A gente tirou os pés ladrão Todinho E também os pés ladrão Tava dando um mofo Tão grande minha gente Oi Oi Cadê amor Tem algum por aí mofadinho Aqui esse aqui tá mofadinho Não é mofo É um bichinho Tá vendo É feito um bichinho Uma baratinha Tá vendo O celular mostra bem direitinho Tá vendo que é um bichinho Ó É um bichinho Parece ter um piolho Parece ter um piolho Minha gente Ele passa de um pro outro Aí vai ter que fazer Uma soluçãozinha Com detergente Pra borrifar Não É Eu já tirei Tanto do galhinho Esses galhinhos aqui Já É Infestadinho Né Deles Já tirei foi muito Pra não passar pros outros Aí ficou assim Mirradinho Porque Tava uma rosinha de curva Aqui Mas pra gente Só pro consumo Tá ótimo Depois Ele faz o A misturinha Pra gente passar aqui Ali são corvo-manteiga Que a gente fez ali Os três de lá E também tem lá em cima Vamos lá Vamos mostrar Que pegou tudinho Minha gente Os pés de corvo-manteiga Que eu fiz Que eu fiz armudinha Ó Esse aqui tá bastante bonito Não tem nada de De bichinho Tá vendo É só esse aqui de baixo Só esses daqui Mas vai dar tudo certo Vai ficar Tudo ok Quando a gente fizer a misturinha Pra passar neles Vai matar esses bichinhos Se Deus quiser Vai dar certo E aqui Quando eu comecei o vídeo Aí não Tava cavando aqui O barreirinho Dos patos Ó Aí ele Ele vai dar só uma É Mas vai dar uma ajeitada Assim nas lateralzinhas Só ao redor deles Vai ajeitar a fronteira Vai ser praticamente Essa aí Pra botar Passar cimento Com algumas britinhas E botar uma aguinha Pra eles se refrescarem Com uma aguinha É E essa terra aqui Vai aproveitar todo E a gente vai carregar Lá pra frente ainda Viu Isso Porque a gente vai caber Mais terra lá A gente não levou Mais terra pra lá Pra carregar essa terra aqui E finalizar lá É Eu acho que terça-feira Vai dar pra gente Fazer isso Né Concluir tudo Se Deus quiser Porque é serviço Minha gente Aqui também Eu coloquei estrum Aqui tudinho Limpei tudinho Hoje de manhã A gente limpou tudinho aqui Tirou o terra muito mato Aí sim amor Falta plantar o correntinho daqui Viu O correntinho daqui E a gente E isso é o que somos Tá bonito Viu Aí como eu disse Não né Falta só plantar o correntinho daqui Que eu fiz a limpeza Aí a gente tá usando Aquele correntinho daqui Agora E esses daqui Esse repolhinho tá até bonitinho Viu Tá Vem O repolhinho tá A cor de flor aqui Já tá boa de tirar Essa daqui Tá vendo que ela ficou Uma flor pequena Ou não Isso aqui é roxa não Não é Eu tô vendo Que é coisa diferente Um pouquinho Ela é roxinha Não Não é Aí isso aqui Eu vou até Acho que vou refogar ela Amanhã Amanhã não É bom de tirar já Essa daí Pensa aí Vou dar uma refogada nela Aí esses daqui Esses pezinhos aqui Tá muito um em cima do outro Tá vendo Aí eu não sei nem Se vai dar alguma coisa A gente vai Vai ter que ir fazendo Outras coisas aí Depois A gente vai fazer hoje de tarde A gente ia Limpar aqui Essa cebola Ela já tá cheia de De semente E a cebola É grande Essa cebola aqui A cebola é grande A gente vai Ia limpar aqui E aqui A gente ia terminar De plantar Mais cebola Aqui Os pezinhos de pimentão Tão assim E olha a selva Coisa mais linda Tá bonita Tá linda a selva Tá vendo Lindo Lindo Olha a coisa linda Esses três pés ali E olha Esse aqui Tá lindo demais E ali o pimentão Tá cheio de pimentãozinho Nos pés Graças a Deus Vai passar um tempinho Sem comprar já pimentão Não é Pra ter esse pezinho De rosa aqui Pegou Se eu não me engano É aquela rosa vermelha Bem Grande Lá do Tom E aqui foi A gente limpou Também Tudo limpou Colocou Bastante strum Aqui são os pés De couve Que eu Tirei as mudinhas Às vezes é plantar Lá na horta Depois Aqui é Tomate Aqui é Tomate Agora eu nem sei Qual é aquela Amarela Que é tomate amarela Que eu gostava de viver Eu não sei se é É E aqui são as plantinhas Que a gente vai plantar Lá na frente Ou seja Aqui Quando a gente Terminar lá A gente vai levar Pra lá Essas plantinhas Terminar o jardim Eu acho muito lindo Esse Não é não É lindo demais Cozinha vermelha Vem viva E aqui a gente ia Tirar esse pé de tomate Daqui a gente ir lá A gente vai depois Tirar esse pé de tomate Que ele já Já tá morrendo Já tá seco Já produziu O que ele tinha que produzir Tem bastante tomate Pra gente colher A gente vai colher Esse tomate todinho Vai tirar o pezinho Daí Vai dar uma limpada Aqui Jogar a esterca E plantar outra coisa Já no lugar É Tem um repolho ali também Eu plantei Tem outro aqui Se formando também Esse aqui tá abrindo Já não Tá não Tá não E é isso minha gente Aí depois eu vou gravar Mais um pouquinho Pra vocês Lá na cidade Eu vou gravar Mais um pouquinho Pra vocês Coloquei esse pezinho Pimentão aqui Hoje também Que eu achei lá Dentro Do leirão De Como é Cebola? Cebola Aí eu trouxe um Pra aqui Acho que eu botei Outro aqui Amor Tá aqui Botei outro aqui Outro aqui Outro ali Nós botou aquele pé De tomate Grande ali A tomate Grandona E aquele Também não É Esse aqui Esse aqui Da grande É Esse aqui Eu fiquei com dó Esse aqui Eu fiquei com dó Tirei aquele São três pés de tomate Era quatro A gente tirou um Aí eu fiquei com pena Tirar Porque é pequenininho Mas ele é muito bom No peixe de coco Não é Agora a cebolinha Mesa desse Coisa linda A linha demais Aqui Tá uma terrinha Nela né É Tá muito bonita E o alface Também Tá tudo muito lindo Sim Mas daí Nasceu aqui Esses dois pés de milho Aí o sonal Deixa aí Porque a gente vai comer Milhaçado Aí deixa aqui Porque a gente fica Sempre aguando Aí essa parte Aqui como a gente agou A gente pode até plantar Uma carreirinha ali Por trás De milho Né Sempre a gente fica aguando E esse pé de pimpino Foi algo que plantou aqui Tá subindo mesmo Tá Tá lindo Tá mais ruim do que o outro Tá Bem vicioso também Subindo aí Tá subindo E é isso né Meu povo Aí a gente Mostra pra vocês Plantando Cuidando Sempre a gente tem que mostrar Também como é que tá Fluindo as coisas né Como é que tá produzindo Como é que tá se saindo Porque assim Tem muitas pessoas Que aprendem com a gente Como a gente aprende Com outras pessoas também Tem pessoas que também Nunca plantou um pé de alface Nunca plantou cebolinha E que gosta de ver Pra aprender também Então a gente vai aprendendo Com a gente mesmo né Porque é como a história Da couve-flor A gente aprendeu com a gente Que não podemos plantar Muito pezinho Tem que plantar Tipo no máximo Cinco pezinho Né É separado né Cinco pezinho Nem tão perto Isso Cinco pezinho Pra ficar bem distante Colocar bastante esterco Cultivar bastante Cuidar Botar bastante água Que eles gostam muito de água E a mesma coisa O repolho Quanto mais você cuidar Colocar estrumo Ajeitar Deixar aquela terra Bem úmida Bem fofinho Mais ele faz Aquela cabeçona De repolho Aí você vai aprendendo Com a gente mesmo Minha gente E é isso Aí lá na rua Eu gravo mais um pouquinho Pra vocês Tá certo Nosso finalzinho de tarde Dá uma passeadinha Pra Tarde de domingo É pra esparecer um pouquinho Tem que dar uma andadinha Pra relaxar um pouquinho É Conversar um pouquinho Dá risada Sentar na pracinha Conversar né É muito bom Então bora lá com a gente Chega Desde que te vi Eu me enloqueci Buscao aun así E por fim te consegui E agora em meu coração Tu estás E já não quero a nadie mais Eu digo que eu quero passar lá Mamacita Vamo no de fiesta E agora em meu coração Tu estás E já não quero a nadie mais Eu digo que eu quero passar lá Mamacita Vamo no de fiesta Desde que te vi Toma maçãizinho Não é nada Isso aí pessoal Estamos só esperando Não ia ficar Eu acho que o pai Oi Sansi Oi Espera que a gente saiu açaí Pra gente Refrescar um pouquinho Não é? Não é? Isso aí Desde que te vi, eu me enloqueci, buscaba um assim, e por fim te consegui Desde que te vi, eu me enloqueci, buscaba um assim, e por fim te consegui E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais Contigo me quero pasarla, mamacita vámonos de fiesta E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais Contigo me quero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, eu me enloqueci, buscaba um assim, e por fim te consegui Buscaba um assim, e por fim te consegui